Depois de cinco meses de tramitação, a nova Previdência chega ao plenário da Câmara, onde terá que passar por duas votações. A expectativa é que o texto principal seja aprovado ainda hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Como é que está a movimentação por aí? Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, começou agora há pouco a sessão que vai começar a discutir aqui no plenário a reforma da Previdência. A expectativa do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é começar a votar e votar esse texto, o mesmo texto que foi aprovado aí na Comissão Especial na semana passada, em primeiro turno. Os destaques devem ficar para amanhã. E na quinta-feira, uma vez votados todos os destaques em primeiro turno, esse texto volta para a Comissão Especial, onde o texto deve ser referendado para a votação já no segundo turno. Isso deve acontecer já na própria quinta-feira. E segundo a estimativa da mesa diretora, as votações devem ser encerradas no sábado, à tarde, após a votação de possíveis destaques. Líderes dizem que já existe a quantidade de votos suficientes para votar a matéria nos dois turnos. São necessários aí 308 votos dos 513 deputados. A líder, ontem, a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, disse que a base do governo, que o PSL, deve votar em bloco a favor da proposta, sem apreciação, sem apresentação de destaques e modificações no texto, incluindo aí possíveis reivindicações de categorias específicas, como policiais e também professores. Ela acredita que a votação, que o texto deve ser votado e aprovado em dois turnos já até este fim de semana. Vamos conferir. Até sexta-feira a gente tem a Previdência aprovada todinha na Câmara. Segundo turno também? Segundo turno também. Há manobras regimentais para isso. A gente consegue quebrar interstício. Há manobras regimentais para isso. Há possibilidade, sim.